Música Dando continuidade então no exercício 7 agora na nossa célula G. Essa célula é bem legal, porque assim, eu vou usar o silêncio. Até agora eu estou usando o silêncio intercalando um tempo e outro. Eu vou usar a pausa misturada na célula. Então nada mais é que a pausa de colcheia, que é meio tempo, e aí outra colcheia no E. Tá bom? Isso é o nosso famoso contratempo, né? Então olha só. 1, 2, 3, 4. 1, viu? 1, E. Ele entra no E. 1, E, 2, 3, E, 4. 1, E, 2, 3, E, 4. Beleza? E aí vou usar no formato do nosso exercício, que é célula pausa, célula pausa, e depois célula, 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 célula. Não é mesmo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Tranquilinho, né? E aí, vamos para o nosso próximo exercício, o 8. O exercício 8, ele vai ser a nossa célula H, não é isso? E eu vou trabalhar de novo com essa pausa da colcheia, porém com duas semicolcheias depois, né? Então vai ser pausa da colcheia com semicolcheia depois, ok? Baqueteamento, direita e esquerda, direita e esquerda, né? Então vai ser direita e esquerda lá no E. Começando no contratempo, no E. Olha só como vai ficar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí, vamos fazer então esse exercício só com a mão esquerda, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal, né? Beleza. E dando continuidade então, vamos para o nosso exercício 9, né? A nossa célula aí. E aí, vamos para o nosso exercício. E aí, vamos para o nosso exercício. E aí, vamos para o nosso exercício.